Morre aos 74 anos o cantor Ichiro Mizuki, conhecido por interpretar músicas de animes e tokusatsus. Dentre eles Kamen Rider, Black RX, Spilva, Metal, The Wind Specter, além de ter atuado como Dr. Bayou em Spilva. Ichiro Mizuki faleceu em 6 de dezembro de 2022, mas só foi divulgado neste dia 12 de dezembro. Ele faleceu por causa de um câncer de pulmão descoberto em abril de 2021. Fica aqui a homenagem ao cantor e ator que fez parte da infância de muitos de nós e infelizmente mais uma grande perda para a cultura pop no ano de 2022.